Psicologicamente, ela é uma desgraça, porque você faz um código de 10 linhas que não funcionam e o teu colega faz de uma linha e diz, olha, como eu sou um gênio. Ok, então vamos lá. Ficou faltando alguns conceitos, principalmente os conceitos de ordenação, que eu queria colocar logo agora, para a gente conseguir fazer algumas das questões da lista. Em especial, uma muito importante, que é o QuickSort, que é até uma das garotas propagandas do Haskell, tá? Então, visual. Quem fez estrutura de dados aqui, já? Então, o grande, quase todo mundo fez estrutura de dados. Então, não era para eu ter que falar aqui de QuickSort, porque todo mundo viu QuickSort. Sim ou não? Não? Sim ou não? Quem fez estrutura de dados tem que ter visto o QuickSort. Alguém fez estrutura de dados e o professor não passou a ordenação? Não, né? Então, vamos lá. Normalmente, a gente faz o QuickSort dentro do inline, trabalhando no mesmo espaço de memória. Alguém fez estrutura comigo? Pronto, que a gente fazia procura, procura, troca, procura, procura, troca, procura, 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 troca, até encontrar o elemento do meio. Então, vamos lá. Cadê você? Ask. QuickSort. Então, só recapitulando para que a gente possa fazer em Haskell, já que é conteúdo de ordenação, e a gente não viu na disciplina. Qual é o objetivo do QuickSort, como também é o objetivo do MergeSort, que é o algoritmo de ordenação recursivo? É resolver parte do problema. E a parte do problema que a gente vai fazer é, dado um elemento, que eu acho que ele vai utilizar o elemento central aqui, perdão, o elemento primeiro, dado esse elemento, coloque antes dele todo mundo que é menor, e depois dele todo mundo que é maior. Essa é a primeira parte da recursão. Então, aqui ele vai fazer no modelo, inline, alterando a própria lista. Cadê? Onde é que eu aperto o botão aqui? Go. Então, como é o algoritmo que ele usa? Eu nem lembro se ele é o mesmo que eu ensinei em sala. Deixa eu ver. Ele sai procurando todos os menores. Ah, tá. Então ele vai fazer o seguinte. Primeiro ele sai procurando os menores. Não vai achar. Ok. E agora ele troca o 3 com o 2. Porque o 3 foi uma escolha ruim. Então agora o 3 divide duas partições. A partição da esquerda, que tem só o 2, e a partição da direita, que tem todos os maiores que ele. E aí eu chamo a minha recursão para as duas partições que sobraram. Essa partição menor aqui e a partição maior. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Ops, ops, ops. Cadê? Aí ele vai chamar para a esquerda. Para a esquerda só tem um elemento na partição. Não tem mais quem ordenar. Ele vai chamar para a direita. Aí ele chama aqui para essa partição desse tamanho. Aí ele vai pegar o 38. E ele pergunta, ué, quem é menor do que o 38 e quem é maior do que o 38? Quem é menor do que o 38? Ele vai tentar manter do lado esquerdo. E quem é maior do que o 38? Ele vai tentar manter do lado direito. É menor. É maior. É maior. Menor, né, do que o 38? Então ele vai tangendo quem é menor do que o 38, quem é maior para lá e quem é menor para cá. E quando ele termina esse tangimento, olha o que ele faz. Ele coloca o 38 exatamente no meio da partição. Resolvi parte do problema de novo. Eu tenho agora isso daqui ordenado. Não ordenado completamente. Eu tenho ordenado em relação ao 38. Menores do que 38 e maiores do que 38. E aí a gente continua nessa recução. Então eu chamo de novo a recução para essa bandinha de cá. E chamo a recução para essa bandinha de cá. E aí ele vai nesse lado. Então agora ele vai ordenar isso daqui em relação ao 19. Colocou o 19 no canto. Ordena isso daqui em relação ao 4. Colocou o 4 no canto. Chama para a direita, chama para a esquerda, chama para a direita, chama para a esquerda, chama para a direita, chama para a esquerda, chama para a direita, chama para a esquerda. Então no fundo é, se o teu elemento, se a tua partição só tem um elemento, não tem quem ordenar, acabou-se. Se a tua partição tem mais de um elemento, a cabeça da partição, ela se torna o elemento de referência. Todo mundo que é menor ou igual do que ela vai para a primeira banda da partição. E todo mundo que é maior do que ela vai para a segunda banda da partição. E por isso ele fica dessa forma aqui. Cadê você? MKD S04 E01. Ordenação. 0401. Coloc. Main.hs. Então vamos lá. Quem é o nosso Quick? O nosso Quick, que é o Quick Sort, vai receber uma lista. Eu vou quebrar essa lista em cabeça e resto. Ok. O Quick Sort, ele vai separar os menores que X, concorda? Depois ele vai ter quem? No meio, entre os menores e os maiores, vai ter o X e depois vai ter os maiores que X. Tudo bem até aí? Ok. Então vamos para o ponto de parada. Se no meu caso, o Quick Sort tiver um ou nenhum elemento, eu não tenho o que fazer porque não tem uma lista vazia. É uma lista que já está ordenada. Sucesso? Ok. Então agora vamos para o caso. O Quick Sort desse todo é o Quick Sort dessa banda, mais o elemento central, mais o Quick Sort dessa outra banda. Então, o Quick do todo é o Quick dos menores, concatenado com X, concatenado com o Quick dos maiores que X. Só que quem são os menores do que X? A gente pode usar aquela lista, né? Os menores que X são todos os elementos, seja X, seja Y vindo de XS. Toda vez que Y for menor ou igual a X, Y entra na partição. Ah, tá. É assim? É, é, exato, exato. Oi? Bom, você começa lendo do meio, tá certo? Para cada elemento Y da partição XS, se esse elemento é menor ou igual ao elemento de referência, que é a cabeça, então deixe esse elemento na nova partição. Que é justamente o que a gente queria, pegar todos os elementos da lista que são menores ou igual a X. Aí agora a gente faz a mesma coisa para o outro lado, né? Só que agora a gente não quer os menores ou igual, a gente quer apenas os... Maiores. Maiores. Y é maior ou igual a X. Não, só maior. Porque os iguais a X já vão para a primeira partição. Porque se você bota igual dos dois lados e tem o mesmo número, ele vai aparecer duplicado e vai bugar tudo. Qual é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que ele não é eficiente. Se você pega um quicksort implementado em outra linguagem, ele faz aquele tipo de ordenação que a gente chama de ordenação in place. Que é a ordenação no mesmo espaço de memória. Então você dá para ele o vetor e ele sai fazendo aquilo que vocês viram lá no visual, né? Andando e trocando com base em um monte de swaps. Swaps, andando para um lado, andando para o outro, swap, swap, swap. Então você não precisa de espaço extra de memória. O que ele vai fazer aqui é dar a partição inteira. Aí ele pega e filtra. Imagina que a partição inteira tem 100 elementos, tá certo? Para a primeira invocação, ele vai copiar uma posição de memória. 50, imagina assim, 50 elementos para os menores, imaginando que está igual a um partido. E 50 elementos por maior. Então só a primeira invocação da recução, eu já dobrei o espaço de memória. Ok? Porque tudo aqui é cópia, né? É a vantagem de nós termos dados imutáveis, mas também é desvantagem do preço que se paga. Vamos ver se o nosso quicksort funciona. Aham, CDS04. Ah, já estou aqui. O que eu estou fazendo? Ah, DHC. Load. Então vamos ver aqui. O quick de... 4, 3, 5, 1, 2, 2, 9. Por mais que eu saiba que vai funcionar, é tão legal. Agora faz em C e acerta de primeiro, que eu quero ver. Ok? Então essa é a ideia da recução. Mas professor, a gente pode dividir isso daqui em outras partes mais legíveis, pode utilizando as coisas que nós vimos. Eu poderia dizer que esse daqui são os menores. E aí aqui eu coloco onde, quem são os menores. É isso. E aqui eu posso dizer que esse cara são os... Maiores. E quem são os maiores? Melhor, né? Ainda é marrom, a linha não tem mais graça. Ok, quick sort foi. Quick sort é ruim. Quero é que eu faça o quick sort em C? Acho que eu não consigo não. Sem errar, não consigo não. Eu fiz isso acho 500 vezes. Bora lá. Então vamos para as questões que vocês... Tinha alguma outra questão de ordenação que também era ruim? Só tinha quick sort e bubble sort? Vocês ainda lembram como é o bubble? É, o bubble, mas ele vai empurrando o elemento para o final, né? Como é que a gente vai empurrando o elemento para o final? Não, não precisa de recução. Eu tentei, eu tentei, eu tentei usar no case. Não, ó, ó, aqui, ó. Fazendo do jeito mais gambi de todos, ó. O bubble de uma lista vazia é... Uma lista vazia. O bubble de xxs é quem? Não, eu não vou fazer isso não, peraí. Quem é o bubble de xs, recursivamente? Eu não sei quem é o menor dessa lista, né? Isso aí, posso saber, não posso não? Ele é quem? Ele é o menor... Ah, eu não sei qual é a posição dele. Como é que eu sei cadê o menor elemento? Porque esse que eu estou pensando é o selection sort. Porque o selection sort é que você pega o menor e coloca no final. Aí pega o menor de novo e coloca de novo no final. Aí pega o menor de novo e coloca de novo no final. Então esse não é o bubble. O bubble eu tenho que ir tangendo os caras de um por um. Se o senhor pegar o xxs, né? Aí pega o xx, compara com o xxs, tá certo? Não. Porque o elemento... Eu não sei fazer isso não. Alguém fez? Isso é muito feio. Não pode ser assim, não. Tem que ter um jeito mais... Tudo que parece difícil demais, provavelmente não é o caminho. Tudo que é difícil demais, provavelmente não é o caminho. Vai pesquisar, mas perde a graça. Eu queria tentar fazer. Bubble sort. Aqui ele usa o fold. Vamos lá. Pode ir. Bubble sort. De xxs. É o gol. O gol é um comando em rasca? O que é o gol? Hã? Ah, tá. Ah, tá aqui. Tá não. Que marmota feia. Centavos. Se ele perguntou é porque... Tá errado. O que é esse? Tá. Não. 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 vai pular eu vou perguntar para o Vladimir Vladimir, como é que eu faço? vou perguntar para o Vladimir Vladimir, como é que eu faço? ah, é porque eu estou na aba privada vou pedir para ele para ele me dar a resposta ah, é porque eu estou aqui na aba privada ok, o Bubble pula eu vou perturbar ele ou o Ricardo, eu também posso perturbar o Ricardo a internet está ruim então bora, próxima, sem fazer o Bubble ou não qual é a 27? vai de mim bora lá próxima, qual é a 27? qual é a 27? qual é a 27? rotação para a esquerda? mas rotação é difícil o que é para fazer? tudo bem, vamos lá você recebe o string e o inteiro que vai definir quantas vezes ele vai rodar tá, tá, tá x e s é fácil, rotação é fácil é só o conceito de módulo de novo então, é o conceito de módulo que vai perseguir eternamente vocês banana vou rodar ele 500 e 250 vezes como é que? hã? só que rodar a banana todas essas vezes é fácil porque se você roda ela seis vezes o que acontece? ela repete para o mesmo canto então, antes de fazer esse laço aqui você calcula esse número módulo o length de banana isso daqui quando você calcular o módulo você vai ter a quantidade de de rotações que é menor do que seis então, se ele disser que é uma rotação o que é que você vai fazer? você só recorta ele usando o drop é drop, é? você recorta a bandinha usando o drop tail e reordena a string você não precisa rodar mais do que a quantidade de vezes que a string é o tamanho da string então, se a string tem seis e ele pede para rodar oito você calcula o módulo e vai dar dois e aí você faz o que? dropa os dois últimos e cola no começo não? hã? sim, fica no loop infinito aham que dois de uma vez? banana banana eu posso, exato eu quero rodar ela tantas vezes primeiro o a e depois o n que é a mesma coisa se eu quisesse rodar cinco vezes seria a mesma coisa que extrair esses cinco e colar eles aqui rodar é recortar e colar aí é muito mais fácil pegar o teu x calcular o teu novo x usando o módulo porque não faz sentido rode um bilhão de vezes não precisa rodar um bilhão de vezes só precisa saber quantas vezes de um até tamanho você vai rodar aí você calcula o módulo recorta e cola legal, né? é uma atividade de estrutura de dados essa acho que a gente fez na disciplina a gente fez na disciplina, não foi? foi, lembrei agora próxima de rota, próxima da lista outra boa aí a 36 é pra fazer o quê? é pra tá, então você tem um número tá certo, recebo uma lista e eu recebo um número certo e eu tenho que imprimir o quê? uma lista de listas tal que essas listas são se as pessoas repetem uma vez só imprimir se ele repete mais do que uma vez você vai colocar quantas vezes ele repetir e o valor repetições de xs descreve a entrada então a entrada é 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 qual é a saída? certo e essa lista vai ter uma lista com 1 1 isso uma lista com 2 não, é o 1 duas vezes? porque tinha no começo e no final só uma vez certo uma lista com 2 dentro uma lista com 3 dentro outra lista ah, entendi ele compaquita esse breguesso então o 1 aparece uma vez o 2 aparece uma vez o 3 também uma o 4 uma e aí vai ser o quê? 3, 4 é, porque é o 3 4 vezes o 3 apareceu então a lista com 2 elementos certo e aqui vai ser 4 vezes o número 2 da mesma forma legal vocês conseguiram fazer com quantas linhas? ou não conseguiram? tá, tá vamos fazer vamos fazer o seguinte algumas algumas outras opções fáceis e se eu pedisse só pra cada número dizer quantas vezes ele aparece? como é que vocês fariam? por exemplo algumas vamos 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 na sequência de um por um certo? cadê aquela nossa lista legal? eu quero saber quais os números que aparecem na lista a gente já fez essa não foi? os números que estão na lista como foi que são unique quais são os números que aparecem na lista? se esse número não estiver no final adiciona ele na lista foi o que a gente fez semana passada pega o número e o final se ele não está nos outros se ele está não adiciona se ele não está é porque não tem repetições dele você lembra desse? dado x x e xs a gente faria o que? é só pra tirar as repetições de cada vez bora no progresso então esse daqui era como? se se x elemento de xs se x está em xs então não adiciona nada se não adiciona x x ah tá mas aí eu tenho que chamar a recução para o resto da lista né? então a gente faz isso daqui vai ser isso não é? concatenado com isso daqui vai me dizer se o x entra ou não entra foi assim que a gente fez não? esse bloco aqui vai me dizer se o x entra ou não entra se ele está no resto da lista então ele não entra só que se ele não está no resto da lista ele entra e eu concateno isso com a recução que é com unique de do resto xs beleza? ok vamos pro passo 2 é o caso base é sempre se a lista estiver vazia a lista está vazia não adiciona nada não é? e o nick vazio recebe vazio agora se eu pedisse para cada lista para cada elemento da lista quantas vezes ele apareceu? então isso daqui eu quero que vocês me retornem a seguinte forma eu quero uma lista dizendo que o 1 aparece duas vezes que o 2 aparece cinco vezes o que mais? que o 3 aparece cinco vezes também e que o 4 aparece uma vez como é que a gente muda aquilo para a gente gerar isso daqui vamos passo a passo step by step vamos lá vamos ver aqui a gente já tem esse esse daqui vai varrendo a lista por exemplo esse 1 ele não vai adicionar esse 1 porque o cara está no resto da lista o 2 também não vai adicionar o 3 não vai adicionar o 4 opa o 4 vai adicionar então a minha lista vai começar com o 4 né? aham ia ser legal se a gente pudesse fazer ao contrário xsx e tirando do rabinho dá para fazer assim? acho que não é teria que ficar usando o reverse vamos do jeito que está aqui agora eu quero essa quantidade o que é que eu tenho que mudar desse código para um novo código para adicionar além do elemento também a quantidade ou então por exemplo você faria assim o 1 ó vamos fazer essa questão aqui de outra forma tá? o problema dessa questão e também a vantagem é que a gente sai se livrando das variáveis ok? a gente sai se livrando delas e se eu quisesse armazenar a lista se eu fosse fazer isso daqui para eu ser durável eu fazia assim né? para cada elemento na lista aí eu faria é é é únicos para cada elemento da lista se x está se x se x se note x em únicos se x não está na lista de únicos eu faço únicos ponto apende x pronto estou varrendo a minha lista criando uma lista auxiliar ó criei uma lista auxiliar onde tem os elementos que não se repetem aí eu vejo para cada elemento da minha lista principal isso aqui é python tá? se o meu elemento não está nessa nova lista adiciona ele na nova lista então isso evita que eu faça o seguinte 1 1 está na nova lista não bota ele na lista 2 não bota ele na lista 3 bota na lista 4 bota na lista 3 opa 3 já está na lista então não bota 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 ok? hã? como assim fazer conflito? qual a intenção? tá a intenção é que eu tenha a lista auxiliar disponível para ser analisado durante o processo do jeito que a gente está fazendo aqui a gente não precisa de lista auxiliar porque a gente pega o elemento pendura ele na recursão e esquece dele da chamada recursiva na minha chamada recursiva eu vou comendo o meu vetor percebe? e aí eu não sei o que ficou para trás esse cara está ou não está para trás? como eu não tinha acesso a ele o que é que eu tinha que fazer? eu tinha que analisar para o final eu não posso ah 1 bota na lista 2 bota na lista 3 bota na lista eu tinha que fazer assim 1 já se repete não 1 eu tenho lá para o final então eu vou deixar para inserir o último 1 aqui eu estou inserindo o primeiro e aqui eu estou inserindo o último como é que eu faço para em Haskell fazer assim inserir o primeiro porque se a gente for usar só esse modelo aqui de XXS eu vou estar comendo a lista eu vou estar comendo a lista vamos step by step então uma possibilidade seria passar uma possibilidade seria passar a minha lista por parâmetro então eu teria dois parâmetros o primeiro é a lista que eu estou analisando e o segundo é a lista que eu estou construindo e aí eu vou estar sempre com a minha lista a ser construída indo de uma recução para a outra e aí eu por exemplo eu teria uma coisa parecida com isso pessoal e o NIC vamos fazer aqui uma nova lista e o NIC essa daqui é a que eu estou analisando e essa daqui é a que eu estou construindo beleza? e aí a gente vai lá qual é o caso agora? a minha pergunta é eu vou colocar o XS ou eu vou colocar o X nessa lista de únicos ou não? não você não está olhando o caso base o que é que você tem que se perguntar? se esse X não está na lista adicione ele na lista ok? então a gente faria assim se peraí ok? é elemento né? se X é elemento de UNIC não UNIC se X está na lista eu vou adicionar ele perdão isso aqui é se ele não está né? se ele não está se ele está na lista eu não adiciono na lista se ele já está na lista eu não adiciono na lista eu só vou adicionar se ele não estiver na lista beleza? então se ele já está na lista eu não preciso fazer nada eu só mando procurar o próximo então eu vou chamar UNIC para o resto ok? de X S e UNIC ok? se não quem é que eu vou chamar? vou quebrar assim tá? agora pessoal vamos aqui comigo estou tentando transformar esse código que a gente fez bem aqui para a ideia da recução então eu tenho que manter a lista dentro da parada se ele não está eu só chamo a recução para o resto se ele está o que é que eu faço? eu chamo a recução para o resto mas eu tenho que alterar a minha lista com os únicos eu altero como? colocando ele na minha lista pendurei ele na lista ok? e qual é o caso base e o NIC se a minha lista está vazia eu retorno quem? a minha lista que eu vou processar está vazia eu retorno quem? UNIC que foi a lista dos elementos que eu montei foi ou não foi? foi? porque até então a maioria dos exercícios que vocês faziam vocês montavam a resposta empacotando ela dentro da pilha recusiva então você ia empilhando as respostas para quando ele voltasse da recusão ele sair juntando tudo o que a gente está fazendo aqui é diferente a gente está passando um parâmetro e está montando o nosso parâmetro conforme a gente anda na nossa pilha recusiva então vamos UNIC vamos testar aqui tem um multilinha comentário em RASC que eu tenho? e por que ele está reclamando? a identação bugando? ah, é porque eu fiz UNIC duas vezes vamos aqui para a nossa implementação 2 ele está dando conflito vamos ver se esse BGS funciona tá, a pessoa ia pegar só o X, né? não tenho fé não nunca fiz isso bora lá GHCI load main UNIC de 1 2 3 4 3 2 2 1 2 9 ah, tá e a minha lista de partida é vazia ok, vamos consertar só para ele ficar na ordem agora eu não posso fazer isso daqui não, né? porque isso daqui tem que ser um um caractere, né? mas eu posso fazer assim, né? concatenando para o final encontrei um elemento que não estava na minha lista dos únicos e coloquei ele no final da lista ok? R é só assim? ok? então agora a gente já está andando na lista beleza? estão vendo aqui a gente andando na lista andando na lista agora eu vou fazer a seguinte coisa a minha lista que vai sair bora lá ela é quantas vezes esse elemento não é só o elemento mas ela é também quantas vezes esse elemento está na lista o que é que eu tenho que mudar agora? vamos lá tinha a lista e essa lista eu passei uma lista preenchida e uma lista vazia conforme a lista preenchida ia ser percorrida a minha lista vazia ia aguardando os elementos únicos que apareciam na ordem que eles apareciam beleza? então agora isso daqui a gente já tem o que é que eu quero? eu quero dizer que um apareceu cinco vezes os dois apareciam três vezes o três apareceu duas vezes e etc, etc e tal a minha lista eu não estou montando bem aqui e eu estou montando ela inserindo o que nela? só o elemento concorda? e se eu inserisse não o elemento mas uma dupla como é que eu insiro uma dupla? é assim, né? eu vou colocar x com zero só para a gente enxergar é assim, é? como é que eu insiro uma? como é que eu quero uma dupla aqui? é parêntese, é? parêntese é um dupla precisa disso daqui não, mas eu estou aqui não é a saída de lá a gente está fazendo o nosso exercício independente não, era para ser uma lista de tuplas como é que eu crio uma lista de tuplas tipo lista, é normal não é assim? um, dois três, quatro é assim? lista um, dois, três, quatro eu estou concatenando uma lista com não, não é para ser ele está empacotado dentro de uma lista não sei na minha cabeça isso daqui fazia sentido e se eu fizer uma lista de listas ele vai reclamar? eu tenho que estabelecer o tipo? eu acho que não eu acho que ele vai reclamar não sim eu não posso adicionar diretamente uma tupla dentro da lista deixa eu ver minha lista é isso lista mais cinco e seis ué ele deixou aqui certo ah perfeito então tá 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 então aqui eu perguntei se ele estava na lista só que agora a minha lista é de tuplas perfeito 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 até o engenho bora lá então o que eu tenho que eu tenho que corrigir isso daqui eu não estou procurando o x na minha lista de tuplas porque x é um elemento isso daqui então como é que eu faço eu tenho que saber se ele está na primeira posição como é que eu acesso um índice dentro da tupla é só botar o zero é o force? é o force x é elemento de x é não eu quero perguntar se ele já está na minha lista de únicos é isso que eu quero perguntar então vou ter que filtrar aqui no fundo o que eu tenho que verificar é se ele já está na minha lista de xs eu vou encontrar para um elemento para uma tupla vindo de unique eu vou encontrar alguma cuja cujo first da tupla é igual a x eu não e unir não tem várias tuplas? eu estou perguntando algum para todas essas tuplas alguma delas o primeiro elemento é o x? se sim guarde essa tupla para mim ok? se x guarde essa tupla para mim é isso mesmo guarde t para mim se isso daqui como é que eu pergunto se uma coisa não é vazia? é? nu? é se not nu só que eu tenho que plantar o nu sem enganar isso ah tá entre aspas não é? não tem que plantar o nu até o final entre parênteses é não 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 precisa desses acertos não 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 abrata o parênteses ah tá entendi 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 então e o first fsb 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 ah tá então se eu encontrei o x dentro das chaves da minha tupla então só chame a recusão se não adicione o x com 0 vamos lá ok a linha 22 então o que eu tô perguntando eu tô montando esses caras um de cada vez então ele começa aí o nick pega o 1 e isso daqui e ele pergunta o 1 tá aqui? aí não o 1 não tá aqui então adiciona a tupla um 0 então agora eu vou chamar o 2 e perguntar pra meu vetor de ocorrências que é esse daqui perguntar o 2 tá no first desse cara? porque eu tenho que perguntar procurar só aqui entendeu? eu vou perguntar o 2 tá aqui? que é o que eu estou dizendo para todas as tuplas se o primeiro elemento dessa tupla foi igual a x guarde essa essa ocorrência ok? eu quero saber se ele tá ou se ele não tá se ele encontrou é porque o elemento está por isso que eu tô colocando se note nu se ele encontrou se ele encontrou é porque o elemento já está e aí eu não vou adicioná-lo de novo se ele não encontrou aí eu adiciono o elemento adiciono da seguinte forma e aí eu chamo o 3 aí vai ter o 1 e o 2 o 3 tá aqui? não aí eu chamo o 4 aí vai ter o 1, o 2 e o 3 tá aqui? não aí eu adiciono o 4 aí adiciono o 3 de novo o 3 tá aqui aí ele vai parar bem aqui não o 3 não tá aqui o 3 não tá aqui o 3 tá aqui como isso daqui vai retornar a verdade ele vai entrar nesse caso ele não adiciona o 3 de novo é a mesma coisa do caso antigo que eu já fiz a maldade de apagar é como aqui carapaia cadê o caso antigo? antes isso daqui era só se se x elemento de unique é assim se x se x já está em único não adiciona se não adiciona ele no final então o caso que a gente tinha era esse agora a gente está querendo guardar também a quantidade de vezes que ele ocorre ok? então agora bora lá pessoal estamos indo no passo a passo para chegar lá no vocês vão ver que essa técnica da gente vai resolver não só uma mais um trocetaral de ideias de recusão porque a gente está montando a nossa resposta conforme caminha no nosso vetor tudo bem vamos lá tudo bem transformar de um elemento para uma tupla ok? cada elementozinho vai guardar o que? o x e a quantidade de vezes que ele ocorre diz vou tá tudo bem e agora se eu não quiser guardar o zero mas quiser guardar a quantidade de vezes que ele ocorre que é que eu boto bem aqui como é que eu sei quantas vezes ele ocorre? usando eu vou usar um golpe só tá certo? não vou contar quantas vezes ele ocorre não daqui a pouco a gente vai para lá como é que eu sei quantas vezes ele ocorre? eu faço length né? length de que? de quantas vezes ele ocorre? que é o que? x para cada y tanto faz y para cada y em xs se y for igual a x deixa eu tirar esse cara daqui né? né? vezes onde vezes é igual a isso eu vou ficar velho e não aprendo a escrever essa palavra direto maldade foi ou não foi? pessoal vocês não podem se perder não porque a gente está só no começo do raciocínio bora lá vamos lá não bora lá o que é que a gente vem para cá pessoal o que é que a gente está fazendo? não é só uma questão que a gente está fazendo eu não estou dando uma resposta pronta a gente está fazendo toda a evolução do raciocínio para poder chegar na ideia se você pegar o raciocínio você aplica ela em outras questões parecidas então vamos lá qual foi o objetivo 1? o objetivo 1 é saber quantas vezes um elemento aparece então a gente podia ter feito daquela forma trivial assim né? óbvia caçando no rabo e deixando a resposta espalhada na pilha recursiva mas a gente não quer deixar a resposta espalhada na pilha recursiva então a gente precisa de um instrumento auxiliar a gente troca a recursão normalmente por uma pilha, uma fila ou um vetor que é o que a gente está fazendo a gente não está empacotando a nossa resposta na pilha recursiva a gente está socando ela dentro de um vetor que é esse vetor de únicos então toda vez que eu achava um elemento único colocava no vetor achava um elemento único colocava no vetor só que agora eu preciso fazer o meu vetor ficar melhorzinho de bom então ao invés de ela só ter o elemento ela tem o elemento e quantas vezes ele apareceu por enquanto eu vou contar quantas vezes ele apareceu de um golpe só o que não é inteligente porque é como se eu fizesse o seguinte o 1 apareceu quantas vezes? aí eu já percorro o vetor todinho para saber quantas vezes ele apareceu isso é ruim o 2 percorro o vetor todinho o 3 percorro o vetor todinho o 4 percorro o vetor todinho só que isso não é bom o que seria o mais inteligente? que a gente pode ir trabalhando o 1 apareceu? não apareceu adiciona ele e coloca quantas vezes ele apareceu? uma vez o 2 não apareceu adiciona ele e coloca uma vez o 3 e assim a gente vai o 3 apareceu? apareceu agora que era 3,0 3,1 vai virar 3,2 3,3 e eu vou andando pelos meus elementos achando os elementos e incrementando o contador diga que é o que a gente vai exato só que agora eu vou resolver de um golpe só ao invés de ir contando ele aos pouquinhos eu estou fazendo do modo burro 1 ele está aqui na lista de ocorrências não adiciona ele e percorre a lista toda para ver quantas vezes ele aparece vamos ver como ficou isso daqui o 1 aparece uma vez o que está errado né é ele não está contando com a última vez né se eu estou procurando por ele com certeza ele está aqui então vezes vai ser isso daqui mais um beleza está indo de boa vamos agora tentar fazer do jeito Smart Fit né que foi bora lá vamos tirar esse cara aqui tá certo então vamos imaginar primeira vez que esse cara apareceu a gente vai colocar o que 1 se ele cadê se ele já apareceu ó esse daqui é se ele nunca apareceu se ele nunca apareceu a gente coloca 1 beleza e se ele já apareceu o que é que eu tenho que fazer incrementar como é que eu vou incrementar eu tenho que saber eu tenho que pegar a tupla que ele estava e alterar a tupla onde é que eu vou pegar a tupla que ele estava aqui em cima ó aqui eu nunca sei a tupla que ele estava como é que eu caço aqui eu estou pegando só a tupla eu não sei onde é que ela está como é que eu pego o índice de uma coisa em Rasca não a pergunta é ao invés de saber se se esse elemento está ou não está eu quero saber onde ele está nunca fizeram isso não cadê você cadê você x em cadê o elemento qual é o índice dele como é que eu saio cada vez que eu vou passando na recução eu somo 1 cadê ele aí eu posso fazer assim o povo já está começando a pensar direitinho cadê você cadê você meu filho aí eu verifico é se x foi igual a y então cadê ele eu posso dizer que ele está aqui qual é a distância dele para o elemento que eu quero zero porque ele está aqui se não e se por acaso eu não encontrar a gente também tem o caso especial né mas bora lá então vamos lá eu pergunto faz quanto que eu pergunto y e passo uma lista se o cara está já no começo da lista qual é o índice dele zero então se esse cara é quem eu procuro zero se não ele deve estar para lá concorda então eu vou passar o que pois é aí agora a gente tem um problema né se eu fizer um mais cadê você para o resto e a gente cair num problema que qual é o problema x não cadê é cadê xs y se por acaso eu chegar onde o elemento não está cadê você se eu procurar o y na lista vazia eu faço o que zero não ele verifica assim e aí alguém pensa na solução a gente tem duas soluções para cá alguém pensa na solução se eu fizer isso daqui não faz sentido só isso estou somando um e aí eu pergunto cadê o x aí ele me retorna está no 15 que ele foi até o final aí a gente pode fazer duas duas técnicas a primeira não não existe devolver não 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 diz certo não esquece isso eu estou fazendo só uma função de find quero encontrar o índice né numa lista normal eu quero saber cadê o y na lista aí ele tem que me retornar suponha de alguma forma eu tenho como saber em python isso se chama só index né index of não é assim no python é index of como é que o python faz quando ele não encontra você sabe tá para esse problema a gente tem duas soluções a primeira é passe um tamanho depois do limite da lista se a lista tem tamanho 9 você diz que o cara está no 10 e aí quem invoca vai ter que ficar verificando se a resposta apontou para um elemento além do fim que é assim que a gente faz em c++ né então no c++ você faz assim faça um find de vetor procurando pelo 4 e aí aqui você recebe uma resposta aí você verifica se a resposta foi vet.end é porque ele não encontrou o elemento só que isso é ruim para a gente oi vai vai então a gente precisa de outra forma de resolver a outra forma de resolver é utilizando a técnica que eu acabei de mostrar para vocês ao invés de a gente ficar guardando a resposta na pilha de retorno a gente faz o que? vai montando a resposta na chamada recursiva então ao invés de fazer isso a gente faz o seguinte ó N entendeu? se por acaso o X foi igual a Y então a minha distância é N se não vai ser isso daqui e a minha distância vai ser N mais 1 mas se por acaso eu encontrar uma lista vazia eu digo que a minha resposta é menos 1 eu vou concatenando ó então eu começo passando o seguinte ó procura o 5 na minha lista começa com 0 o 5 é o começo da lista se for beleza índice 0 se não procura no resto da lista mas agora você está no índice 1 aí vai para o índice 1 o cara está no índice 1 se tiver beleza retorna 1 se não tiver procura no índice 2 procura no índice 3 procura no índice 4 se por acaso eu chegar na lista vazia o que é que eu faço? isso daqui não eu ignoro isso ignoro se eu ainda estou procurando alguma coisa eu cheguei em uma lista vazia a resposta é menos 1 percebe a diferença? no caso 1 eu empacotava a resposta dentro da chamada recursiva é 1 mais 1 mais 1 mais 1 e aí eu só coletava esses dados quando eu saia voltando na recução só que nem sempre isso funciona às vezes eu preciso da informação de em que nível eu estou em que em que leve de profundidade eu estou na chamada e aí o caso seria isso né então às vezes normalmente a gente faz isso com duas funções uma função externa e uma função interna essa é a função interna e a minha função interna seria o que? index off de xsx vai ser quem? a minha função interna passando xsx começando em 0 o que? o que reclamas? index off por que reclamas? onde? x provavelmente oh, eu já mudou de canto pelo menos, né? c n se não ele vai jogar o problema ah, tá era uma chamava a outra que chamava a outra estava só errada aqui ó entendeu? na teoria também não precisa disso vamos ver se isso daqui funciona então l reload eu quero index off a minha lista é 1 3 2 5 6 7 2 9 quero encontrar o 7 na posição 5 quero encontrar o 4 beleza foi o aqui não sei foi o que eu inventei agora é porque é a construção do raciocínio isso daqui são só um punhadinho de técnicas então isso daqui é diferente daquilo que vocês estavam fazendo porque vocês não estão empilhando as respostas vocês estão repassando as respostas tá então bora lá tem o meu index off aqui o que é que eu quero saber eu peguei uma questão eu estou fazendo uma questão mais difícil ainda bora lá tá no fundo eu só queria resolver aquela que contava quantas vezes o elemento aparecia sim as tuplas são imutáveis em rásco ou são mutáveis deixa eu ver em python são imutáveis t recebe 1 e 2 t como é que eu pego o segundo snd second de t 2 eu não tenho como mudar um elemento nada vamos bora do jeito legal eu quero saber cadê ele não é isso que eu quero saber é aqui eu quero saber cadê ele não tem uma função pronta do rásco que faz esse não me descobre e faz o find do cara não sei ela deve ter respondido deixa eu ver olha o Vladimir bolha o que é isso cadê tu a Cassiane saiu ah eu posso fazer isso daqui pegar vários elementos da lista ao mesmo tempo ah legal isso daqui resolve ah que isso daqui é o bobo sorte precisa disso aqui tudinho que diabo é bolha ord bolha ord de lista sim vamos ver o que o Vladimir me passou cadê o slide está baixando a internet já está ruim vamos para o bubble sorte bolha bolha ord e troca precisa de muitas funções três funções só isso daqui resolve já troca xxs se x for maior do que y é y com troca de xs ela troca bem aqui não mas a questão é que eu vou fazer isso várias vezes né vou passar trocando várias vezes bolha ord de troca lista n-1 isso é só um for isso é só um for é para fazer troca lista n vezes a gambia aqui vai fazer a gambia criativa é só um for ele faz ele força esse e até o final trocando n vezes e aí aqui ele calcula o n pelo tamanho da lista deixa eu ver qual é a solução do Vlad Vlad cadê o bubble sorte Vlad cadê o bubble sorte Vlad nem abriu 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 abra vamos ver só tem 11 slides eu consigo ordenação por seleção isso é o selection sorte para ordenar uma lista não vazia para isso aqui aula não sei ele não colocou o índice lá no final mas é muito bom professor organizado ele me mandou os pdf tudinho vocês querem pronto eu vou colocar os alunos olharam o pdf e queriam se arrependeram de ter vindo a minha a tua agora eles querem pelo menos ter o pdf vamos lá vamos lá ai 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 selection sorte vocês já fizeram o pdf vocês sabem o que marmota é o selection sorte então vamos lá se ah ele usa o mínimo remove o elemento oi isso daqui ele disse que o a vai ser um número ok e não é isso ele disse que o a vai ser um número ah é verdade pode ser um string pode ser qualquer coisa que é ordenável alguma coisa porque tem vários tipos como se fossem classes em rascos você poderia dizer que isso daqui é um inteiro que é um texto ou pode dizer que é algo que tem ordenação que tem ordenação de forma intrínseca ou imposta essa seta aqui diz que eu recebo um a e retorno recebo uma lista desse tipo e retorno uma lista desse tipo é mas o tipo tem que ser o mesmo seja a um elemento ordenável eu recebo como entrada da função uma lista de elementos ordenáveis e devolvo como saída da função uma lista também de elementos ordenáveis do mesmo tipo eu não estou mais nem acertando o meu rascos eu não tenho mais essa relação assim extraordinária eu pensava que era toda uma coisa que eu estava falando mas não é não como é que faz o meu rascos que tem que eu acho que sintaticamente toda essa função de rascos só tem um argumento sintaticamente é uma coisa assim é porque você vai concatenando tudo chegou naquela parte da pastilha que tem o courier de functions né então você empacota uma uma função uma função com dois argumentos é uma função que recebe um argumento consome esse argumento e devolve uma função que vai consumir esse outro argumento uma função com três argumentos é uma função é a mesma coisa que uma função que é a ideia do do lambda é que é a ideia do lambda então é porque o rascos ele é um modelo matemático de funções então ele é sempre isso uma função que consome uma informação que retorna outra função que consome informação que retorna outra função é legal é bonitinho é tipo assim vocês nunca fizeram esse tipo de de função assim não por exemplo soma quatro nossa função é soma quatro e ela faz o que quatro mais é assim mais quatro né mais vezes dois ela é vezes dois então quanto é que dá vezes dois de soma quatro de seis vou divulgar aqui no DHC então a gente tem o soma quatro a gente tem o vezes dois tem que usar aqui pra forçar que o seis seja analisado primeiro né pra não ter os parênteses então esse daqui vai ser processado por essa função que vai ser processado por essa função que vai ser processado por essa função e ele sempre retorna uma função pros outros é que nem a ideia do é pra não ter que fazer isso aí você não precisa do ponto não o ponto é a conjugação não não ó isso daqui não funciona não isso daqui tá pra eu me livrar do parêntese eu tenho que dizer processe isso eu preciso do ponto preciso do ponto porque se não ele se não ele não se não tiver o ponto ele vai tentar fazer o seguinte vezes dois consome soma quatro eita faltando parâmetro você diz que as funções estão encarrilhadas utilizando o ponto ó essa função ela está acoplada no soma quatro que está acoplado em alguma coisa que está acoplado em alguma coisa o cifrão diz que a última coisa o cifrão é um operador de prioridade então ela diz olha primeiro o farro que está do lado de lá e depois saiu retornando não o ponto é um engate entre funções você força que uma função engate na outra que engate na outra por exemplo se eu tivesse aqui mais mais x ok que vai pegar e somar mais x agora eu tenho um parâmetro tudo bem então bora lá então eu vou criar aqui a minha função mais x que recebe um parâmetro então se eu fizer isso daqui cadê ah eu pensei do ponto eu concatenei um com o outro como se fosse um pipe se vocês conhecem o Linux vocês entendem o conceito de pipe um programa gera uma saída que é consumida por outro programa que gera uma saída que é consumida por outro programa exemplo se eu der um ls eu posso pegar isso daqui mas eu posso mandar a saída do meu ls para uma função grep procurando por s02 que vai retornar isso daqui mas eu posso mandar a saída do meu grep para um l ln? não como é que eu boto linhas? nc? esqueci agora esqueci não eu quero adicionar números de linhas nas coisas mas tudo bem vocês entenderam o conceito eu posso redirecionar a entrada de um para a entrada de outro então como é que eu vou fazer agora para somar isso daqui com 10 utilizando o meu mais x eu quero somar tudo isso daqui o resultado de tudo isso daqui com 10 soma 10 ah tá mais 10 assim ó se tu tem soma x y z beleza? isso daqui vai ser x mais y mais z beleza? só que você pode dizer que o soma x vai ser soma de x não eu quero só criar a função secundária peraí eu estou imaginando outra coisa ah tá lembrei 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 tinha bugado aqui na minha cabeça cadê? soma x y z que é igual a x mais y mais z soma 5 deixa eu ver se é assim é igual a soma passando só o 5 e esquecendo do resto ok? então significa em outras linguagens eles chamam isso daqui de bind bind então se você tem uma soma por exemplo no c++ a gente faz muito isso daí em outras linguagens também você tem uma soma que recebe dois parâmetros ou três parâmetros e você quer fazer uma nova função delas onde um desses parâmetros vai ser fixo né? então em ser mais e mais você teria algo não é exatamente essa sintaxe mas a ideia é essa soma int x int y int z aí você quer criar uma nova função tudo bem? essa daqui é a função que você tem return x mais y mais z você tem como fazer um bind que é assim faça aí um bind onde a minha nova função soma 5 que recebe y e z é na verdade a minha função soma que recebe 5 y e z você consegue fazer isso em outras linguagens? sim no caso desse bind sim aí você faria assim soma 5 com 6 e 7 e aí ele pegava 6 e 7 empacotava aqui dentro e invocava a função original o bind é a ideia de você juntar dentro de um pacote só uma uma ação e os seus parâmetros por exemplo isso é muito muito comum quando você está trabalhando com por exemplo você tem um vetor um vetor de funções tá certo? um vetor de funcional e são funções que não recebem parâmetro nenhum tá certo? então você você está criando um vetor de funções sem parâmetro mas você precisa colocar dentro dessa dessa função vetores com funções que recebem parâmetros como é que eu vou fazer para botar dentro de um vetor de funções que não recebem parâmetros funções que recebem parâmetros você faz um bind você junta ela ó então eu vou colocar aqui dentro por exemplo vetor de funções tá? só que são funções sem parâmetros eu vou fazer o meu vetor de funções ponto add e vou adicionar a minha função ó vou fazer aqui um bind vou adicionar na minha função soma que recebe x, y, z os seguintes parâmetros 5, 4 e 2 ok? então eu estou grudando a função soma nos parâmetros 5, 4 e 2 através do bind mas eu não estou chamando eu não estou chamando a função soma e guardando o resultado entende a diferença? eu estou dizendo olha guarda aí pra mim vetor essa função aqui como eu já passei os parâmetros essa é uma função que não recebe parâmetros ela basta ser invocada e quando ela for invocada ela vai fazer o que? invocar a função soma usando quem? o 5 o 4 e o 2 o que é que eu estou fazendo aqui? eu criei essa função e eu estou dizendo agora que a soma 5 é como se fosse um bind ela vai invocar a função soma passando apenas o 5 e vai ficar faltando quem? o y e o z então o que acontece se eu fizer soma 5 de 7 e 8 esse soma 5 é isso mesmo? deve ser mais não o que eu estou dizendo funciona mas às vezes eu me perco no meu raciocínio ah, tudo bem tudo bem tudo bem então o meu soma 5 vai ser traduzido como soma 5 7 e 8 e vai invocar os parâmetros de 1 por 1 oi? como é? é T? é soma 5 numérico numérico ele recebe um A e retorna tá ele recebe dois As e retorna um A essa daqui é só para dizer que o tipo de parâmetro é isso não essa daqui é só para dizer os tipos de parâmetros que estão envolvidos se tivesse string inteiro ele dizia olha tem esse parâmetro desse tipo e esse parâmetro desse tipo antes daqui ele só define os parâmetros não é assim não? os tipos dos dados ele está dizendo que para o soma 5 ser completo faltam dois parâmetros dois parâmetros numéricos por isso que eu consigo parâmetros diferentes é muito legal isso daqui eu vou mandar os slides do Vlad todos para vocês é eu vou botar lá no git na pastazinha de slides porque eu tenho a pasta de exercícios eu vou mandar a pasta de slide sim ele já me mandou um monte eu acho que ele já me mandou ok a gente estava onde? fazer a chamada e ir para casa então amanhã vai ser um exercício mas eu prometo que vai ser fácil dessa vez e a gente continua resolvendo as atividades da lista acabei nem chegando na resposta daquela de concatenar vários nem a resposta do bubble mas eu vou trazer a resposta fácil deles para vocês que a difícil tem muitas diz você pode fazer assim enquanto você pode fazer um conta percorrer o vetor e fazendo só um contador de ocorrências você anda para a próxima posição do vetor ao invés de ficar consumindo o vetor você só anda nele se essa é igual ao anterior soma mais um se esse é diferente do anterior eu pego o número pego o anterior e empacoto no vetor tipo assim é mais ou menos assim um dois 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 três quatro cinco cinco seis então ele pega que chama recusão aí começa com zero vai para um aí ele pergunta esse cara é igual ao anterior se não for igual ao anterior eu olho quem é esse cara e incremento ele um no vetor de ocorrências aí eu zero a contagem de novo e vou para o próximo é igual é incremento é igual tanto faz aí fica aí fica por isso que a gente não pode começar você tem que sempre olhar para o anterior entendeu é mais fácil olhar para o anterior quando você chegar no vazio você também pode olhar para trás mas é aquele negócio você se estiver olhando para o anterior você não pode consumir o vetor você tem que ir andando pelo vetor ao invés de comendo o vetor ou então você pode passar o elemento atual como parâmetro você passa dois parâmetros o elemento atual e quantas vezes ele já apareceu se o elemento de agora comparado com x foi diferente do elemento que está sendo recebido insere os dois e inicia uma nova contagem e aí quando você chegar no vazio você vai chegar no vazio com o elemento último e quantas vezes ele apareceu aí você insere assim ó assim conta né aí eu teria x cadê x xs quem né o último e a contagem e quantas vezes ele apareceu né quantidade aí você vai fazer se o último é igual a x se x foi igual a última tá vendo se x for igual ao último eu ainda estou incrementando a contagem então eu chamo a recução cadê então eu chamo a recução cadê a recução conta passo xs passo xs e digo que eu ainda estou no x e a quantidade a quantidade mais um se por acaso a gente vai ter que consertar aqui se por acaso o x é diferente do último aí eu tenho que concatenar ele na resposta e aqui ó a nossa resposta resposta se por acaso ele ainda se por acaso esse cara é diferente do último cara aí eu vou fazer o que eu vou concatenar na minha resposta então cadê eu vou ter que chamar só que agora como iniciou de novo porque ele é diferente eu vou inicializar em um e agora eu vou incrementar a minha resposta aqui eu não adicionei o cara né então resposta continua sendo resposta não adicionei o cara porque ele é repetido só que agora como mudou eu tenho que adicionar a minha resposta quem é a minha nova resposta 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 mais e quem é o cara é um vetor de vetores né quem é o cara é quantas vezes ele apareceu e ele mesmo último não é? não ficou fácil assim? o primeiro é fácil né então assim hã? porque aí quando ele chegar no último você vai ter que adicionar ele de qualquer forma conta vazio último qtd e resp vai ser igual a que é quando termina tudo quando termina eu vou retornar resp com o último que não foi somado porque ele era o último então eu vou adicionar resp mais o último que não foi somado que aí eu vou forçar ele a entrar porque como ele era o último nunca teve o caso de dar o flip do 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 último elemento né legal né mas você vê que aqui a gente está usando aquela técnica de de angda de concatenar de passando a resposta poderia fazer de outra forma? poderia aqui nem precisaria passar não bastaria nesse caso eu respondo eu chamo a recusão e respondo vazio e nesse caso eu respondo a tupla também dá sim 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 mas não vamos terminar vamos ver até amanhã o que é que a gente conseguiu fazer o que é que dá para fazer o que é que a gente tem dificuldade e a gente planeja semana que vem ah o sorteio vamos sortear não eu trouxe um breguacinho para a gente sortear qual é o critério? critério a sorte vamos fazer vamos fazer assim utilizando busca binária vamos vamos fazer busca binária então vamos lá toda vez que cai cara a gente corta a partição pela metade divide no meio divide no meio a metade da partição eu tenho quantos? eu tenho quantos? então bora lá vamos dividir no meio assim tá? então se aparecer cara é o lado de lá coroa coroa então é essa vamos dividir a partição de novo aqui né? é 3 eu tenho 4 4 vem aqui vem aqui vem aqui tá deixa eu ver coroa então ficou para cá então é 2 e 2 você e o Max vamos lá cara então agora entre você e o Max não sabe de nada mas de tal uma moeda de gramas é assim tu é coroa ele é o cara busca binária caiu 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 chegou vai estar de feio vai estar de feio vai estar de feio vai estar de feio eu vou mandar um contrato as coisas da Cassiane ficou ou já levou? não sei ela não levou não o contador dela ou o que ela não fez? a coisa que ela me chamou eu nem vi é rápido é rápido o sorteio é porque mas independente podiam ser 1024 1024 pessoas com 10 moedadas tinha retrovido é ei tu tá fazendo o que aqui? e tal dessa turma como é que ela tá? quer que ela sente erro O que é isso? Se X for igual ao último, então chama adicionando na resposta. Eu só usei a lista e o I. Tá. Tu só usou a lista e o I. O que é o I? O I é a quantidade de vezes que apareceu. Que tu passa quantas vezes? Ah, tu tá comparando com o elemento da frente ou de trás? Da frente. Mas o problema do da frente é esse. É o que eu tô tratando quando tiver só um. Então, você tem que fazer o seguinte. Tu vai ter que fazer um caso especial. Que é dessa forma, né? Quando ele tiver só um elemento. Eu tenho que fazer assim. Eu fiz esse aqui, não funciona. Mas funciona quando ele tem só um elemento. Eu sempre esqueço de parar a gravação, né? Eu sempre esqueço de parar.